Música Fala rapazes e beleza? Ouvir aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bem galerinha, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando Dimensão X Mantendo um feedback muito da hora, velho Tudo bem que é o episódio número 62 eu acho, velho Já passou muito tempo, mas eu fico feliz de vocês não terem jogado da série Porque vocês sabem qual é o meu objetivo aqui na série, né galerinha É capturar todos os lendários Sim, velho, eu só paro essa série aqui, galera Quando eu capturar todos os lendários, beleza? Então, velho, se você quer ver essa série até o final aí, mano Que, mano, por mim ainda tem mais uns 30 episódios aí Deixa aquele like, por favor, aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? E vamos lá então, galera Então, mano, já deixa aquele tapão no gostei Vejam o vídeo do meio de e-mail que foi de Pokémon Safari Que ficou muito legal também, beleza? E é isso aí, belezinha? Bom, o que eu quero fazer hoje? Por que eu tô aqui num deserto, né galera? Bom, eu tô procurando o Groundon, galera Sim, eu confesso que eu estou procurando o Groundon Bom, deixa eu ver aqui Que eu vou pegar onde que ele nasce Vamos pegar aqui Groundon Groundon Pixel Bom Beleza, vou pensar aqui no meu celular, né? Vamos ver aonde que esse danadinho spawna Ele spawna, se eu não me engano, em Desert M Tá carregando aqui que meu celular não tá da melhor coisa, né? Opa, tem um boss vermelho aqui, beleza Vamos matar ele aqui Será que você consiga com ele? Eu consigo matá-lo? Beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá, vem! Nossa, destruiu Nossa, ele destruiu Nossa, ele arrebentou o meu negócio Vai, Blazica Nossa, o Blazica não tá forte, não Safari Ball? Ah, Safari Ball não é, velho Nossa, eu achei que era coisa, mano Eu achei que era Park Ball, velho Nossa Vai Pera, deixa eu coisar aqui o celular Que meu Safari tava, tá zoado, tá zoado Deixa eu dar um Poker Hill, né? Opa Barra Poker Hill Caraca Poker Hill Aê, boa Tá, peguei aqui Agora foi, agora foi, agora foi Tá, preciso achar um Desert M Ou Desert Hills, não sei Deixa eu ver aqui Ahn... Spawn Rate Não Quero saber disso Calma, quero saber onde que ele spawna Onde que ele spawna Vai, cara Vai, Ground Eu quero saber onde que você spawna, cara Onde que você spawna E aonde você spawna, velho E aonde você spawna, velho Spawn Rate Onde que você spawna, tá ligado, galerinha Eu acho, se eu não me engano O Ground Ele spawna de dia E aqui E no coisa mesmo, sabe? De dia E no coisa mesmo Aqui, Ground Ahn... 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 Ó, achei Eles spawna desert rios Ou desert plains Beleza Ahn... Vamos tentar, então, né, achar esse Groundon aí, né? Desert, isso, Desert Hills é aqui. Desert Hills é aqui. Desert Hills é aqui, calma. Calma, calma, calma. A gente vai tentar encontrar ele. A gente vai tentar encontrar ele por aqui, velho. Nossa, ele é Shine. Ele é Shine, que da hora, velho. Vai, Timberball, pega esse número Shine aí, velho. Vamos pegar, mano. Pô, louco, Shine, mano, que da hora, velho. Que louco, que da hora, que da hora, velho. Pegamos, 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 beleza. Capturamos o númerozinho Shine aqui, né? Nossa, fazia tempo que eu não pegava um Pokémon Shine aqui na dimensão X. Ótimo, beleza, beleza, ótimo, ótimo. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui os meus hábitos. E vou sair voando. Ver se eu encontro algum Desert coisa. Alguma coisa do tipo, né, velho? Porque eu quero muito encontrá-lo, sério. Eu quero um... Ó, Desert Hills é aqui, ó. Desert Hills é por aqui, ó. Ai! Spawnou! 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 Cadê? Cadê, 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 cadê? Desert Hills, biome. Desert Hills. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê ele, cadê, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ai, não trava. Não trava agora, jogo. Pelo amor de Deus. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Calma, 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 calma. Calma. Calma que ele spawnou. Calma que ele spawnou. Calma que ele spawnou. Calma, 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 calma. Cadê ele, velho? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cadê esse ground? Cadê esse ground? Ai, é magma. Desert. Cadê? Cadê ele, mano? Meu Deus. Será que ele tá do outro lado ali? Será que ele tá ali? Espero que sim. Espero que sim. Vai, 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 vai. Para de travar, para de travar. Para de travar. Cadê ele, mano? Cadê, mano? Pelo amor de misericórdia amado. Nossa, pelo amor de misericórdia amado. Vai, 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 vai. Cadê esse maldito, velho? Cadê esse maldito? Nossa senhora, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Nossa, eu vou encontrar ele, velho. Eu vou encontrar ele, na moralzinha. Na moralzinha, na moralzinha. Cadê, 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 cadê? Porque ele é gigante, mano. Eu ia ver ele, mano. Ele é gigante, tá ligado? Nossa senhora. Bom, galera, olha a fera aqui. Olha a fera, olha a fera, olha a fera. Vai, 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 vai. Ele tropeou, vamos lá. Nossa, tirei muita vida dele. Ai. Tá, 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 tá. Ele matou meu Pokémon, beleza. Hipnose. Bota pra dormir, boa. Bota pra dormir, beleza. Bota pra dormir. Timerball. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Entra, entra. Ai, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou. O timer ball. Vai, você tá dormindo, cara. Só aceita, velho. Só aceita que dói a menos, mano. Nossa. Nossa, o cara, tipo assim, jogou a pokéball, o cara arremessou a minha pokéball lá no outro lado do estádio, tá ligado? Imagina. Tipo, o cara fez de uma bola de beisebol. Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Nossa. Vou pegar uma level, então, vai. Uma level ball, vai. Level ball, entra, hein? Level ball, entra. Level ball, rola. Vai, 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 vai. O cara tá me irritando, velho. Esse cara tá me irritando. Esse cara tá me irritando muito, velho. Vou jogar o Blaze. Nossa, eu quase ataquei, velho. Eu quase ataquei ele. Vou jogar o Blaze, mano, que é mais... Ele é mais forte. Ele é mais resistente, vai. Vai, vai, ground. Level ball. Caraca, ground, mano. Nenhum circuito foi tão difícil de pegar como você está sendo, velho. Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Meu Deus. Ai, que Pokémon difícil de pegar do caramba, velho. Meu Deus. Doce que bom, vai. Tá ficando de noite, vai. Vamos ver se com uma doce que bom eu consigo capturar, velho. Vai, vai. Vai, 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 vai. Peguei! Peguei. Peguei. Eu peguei o groundon. Eu peguei o groundon. Eu peguei o groundon. Peraí, eu vou lá em casa. Peraí. Bom, galera, eu morri aqui, mas vamos lá. Vamos lá, se pau, eu peguei ele mesmo. Se pau, eu consegui pegar ele mesmo. Calma, calma, calma Nossa, galera, se eu conseguir É o nosso terceiro lendário, cara Calma, calma, calma Deixa eu pôr o zapo aqui Vamos voar nele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu, deixem nos comentários, galera Qual lendário eu sei que eu vou atrás, velho Pra eu me pegar, mano Opa, boss, 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 boss Boss, 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 boss Beleza, eu vou jogar Vou jogar Nossa Nossa, porque eu tô tão vesgo, velho Porque eu tô tão vesgo Calma, 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 Adolfo Calma Aí, beleza Aí eu jogo blazes Que eu não queria Rebenta então, mas toma esse outrage na sua cara também Beleza Outro outrage, beleza Outrage Outro outrage Vai, 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 beleza 5.000 XP Pokébola diferente, velho Sério mesmo Pegar lendário com pokébola diferente Tá complicado, cara Mas beleza Vem aqui, mano Será que eu peguei ele mesmo, mano Nossa Eu acho que o próximo lendário que eu vou ir atrás Vai ser o Mil, galera Sério Eu tô muito afim do Mil, velho Se alguém souber onde tem um jungle, velho Deixem nos comentários as coordenadas que eu vou lá pegar ele, beleza Bom O que eu vou tirar aqui da minha equipe por enquanto, velho Acho que eu vou tirar o Purirot, mano Se eu peguei o Ground É, peguei o Ground É, peguei o Ground Ah, boa, galera Boa, velho Boa Pegamos mesmo ele, velho Boa Linda, 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 linda Onde o ataque que ele tem O ataque que ele veio Vamos ver Moves Hammer é bom Earth Power é bom Eu vou ali no Tutor ali Ver o que ele pode me oferecer Nossa O que tem um Mad Carp no meio do deserto, velho O que eu tô me desafiando Um Starling, meu Deus Tá Vamos ali no Tutor, velho Ver o que ele oferece pra gente De ataque, né, velho Pode ser que tenha ataques muito Monta Beleza Pode ser que tenha ataques bons, mano Que ele deixou pra trás o Ground Vamos lá, então Tudo bem que ele já Spalma, né, velho Ele já Spalma leva aos 70, né Mas tudo bem Eu vim pro lado certo, velho Eu vim pro lado certo Vim, 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 vim Acho que eu trocar quase todos os ataques dele Mas ó Esse daqui é bom, mano Eu vou trocar aqui no Scarface Aí eu vou pegar O Lava Plume Que é um ataque de fogo E vou colocar no lugar desse Mud Shot aqui E o Rest, mano E o Rest Que é um pouco um ataque realável Eu vou trocar Acho que é bom Eu tenho um Rest nele, né, velho Eu acho que é bom Eu tenho um Rest Sem mancada, velho É, eu vou deixar assim Galera, se eu fiz alguma cagadinha ali Deixem nos comentários Que eu venho aqui e troco, beleza Vamos testar o nosso Ground Aqui nesse Pokémon Nossa, ele é gigante, velho Ele leva 110 Meu Deus É, o Ground Não tá de brincadeira, não Quick Ball Safari Ball Beleza Beleza, é O Ground Não é forte, hein O Ground Não é forte, hein Gostei Gostei dele, velho Caraca Mas é bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Já saiu um vídeo aí Ao meio de Meio de Pokémon Safari Então confiram aí E é nóis Beleza Bom, deixem nos comentários Qual Pokémon Se quer que eu pegue Nos próximos episódios Lendários Porque, mano Meu objetivo agora É pegar todos os lendários Sério Todos os lendários Até a série acabar Sério, velho Sério mesmo, galera Então, mano Pode deixar nos comentários Que eu vou atrás Belezinha Bom, galerinha É isso aí Um beijo para vocês Um abraço E fui